Ó, seguinte, de olho na parte física e psicológica da equipe do Fortaleza, irmão, porque assim, a gente já sabe que eles estavam montando um elenco bom e qualificado há alguns anos, sabe também que o trabalho do Voivoda é espetacular nos últimos anos, só que é o seguinte, ninguém tá falando da parte física e psicológica dessa equipe, irmão, só nos últimos jogos foram gols e decisões nos acréscimos, irmão, sério, pra um time mudar a história de um jogo nos acréscimos tantas vezes seguidas, isso mostra que eles estão com um preparo físico excelente acima dos demais, porque quando os outros estão no limite físico, que é no final do jogo, cansados, eles ainda conseguem render e a parte psicológica de chegar nos últimos minutos ali do jogo, eles ainda estão ligados, querendo a vitória, aconteceu contra o Palestino, pela Sul-Americana, aconteceu contra o Ceará, inclusive ganhou o título com gols dos acréscimos, aconteceu contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil e agora aconteceu hoje de novo na Sul-Americana, irmão, é jogo atrás de jogo decidindo os acréscimos, hein, olho nesses caras, velho.